Silveira! Vamo lá, vamo levantar aí Pode vir quem vier Podem falar o que quiserem Eu não ligo Ou não Tô a pampa, tô em paz Porque eu sei que você tá comigo Não me desampara nunca Nem me deixa um minuto só Sua companhia realmente Me faz sentir bem melhor E pelo mais Meus problemas não vão me fazer Enlouquecer ou me desesperar Ou não Toda coisa pode acontecer E tudo que tiver necessidade Não importa não Não luta nem tão pouco Tenha um lutador Ou não Ou não, não Se você está comigo Com certeza serei vencedor Sei que muita gente não anda muito feliz Com o meu progresso Oh, não, não, não Mas eu não tomei Ai, isso é a fórmula do meu sucesso Fazer o quê? Quanto mais falam mal de mim Quanto mais falam mal de mim Mais eu consigo provar O contrário Não preciso me defender Nessa batalha eu vou vencer Calado Calado Maior a luta Maior a vitória Maior diante Maior cegação Se estou sendo provado Quero aprovado ser Não vou desanimar, nem morrer do seu pé Não importa qual a luta, então quando tem algo lutado Se você está comigo, com certeza serei vencedor Não importa qual a luta, então quando tem algo lutado Se você está comigo, com certeza serei vencedor Vencedor